Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. O secretário de infraestrutura viu seu marquete acaba de pedir exoneração do cargo. E veja o que foi notícia durante esta semana aqui no Jornal de Mato Grosso. Funcionários de uma creche de Várzea Grande e algumas mães precisaram fazer rifas e pedir doações em supermercados para não deixar as crianças com fome. Não tem alimentação para as crianças. Se não fosse a diretora correr atrás, eu acho que essas crianças passaria fome. Faz festival de pizza, de pastel para poder arrecadar dinheiro. Polêmica em torno da cobrança de estacionamento feita pelos shoppings. Em vários estados brasileiros, ela chegou a ser suspensa, mas foi reativada porque apenas a União pode criar ou alterar leis nesse sentido. A população não gostou. Eu já estou vindo para consumir, já vou gastar dinheiro. Ah, então eu prefiro pagar? Não, eu prefiro pagar para os meninos que ficam aqui. A safra de milho de Mato Grosso nem começou a ser colhida e os armazéns do norte do estado já estão lotados. Em Sinop, muitos ainda estocam a produção de soja e empresários do setor estão preocupados. Nós vamos ter que procurar empresas de prestação de serviço, armazém terceirizado, porque nós não temos espaço para colocar esse milho hoje dentro do armazém. Duas crianças foram atropeladas na MT-010, em cima da faixa de pedestres, quando voltavam da escola. Vivian Merenciano, de apenas oito anos, morreu na hora. A irmã dela, de 15, sofreu o mesmo tipo de acidente no mesmo local, há sete anos atrás, e perdeu boa parte dos movimentos. Não é o primeiro acidente que acontece aí, assim como foi minha filha, podia ser outro, podia ser um de nós. Os moradores quebraram a pista com picaretas e bloquearam a estrada até que um quebra-mola seja instalado no local.